Nosso fechamento vem de outra dimensão Tipo a tag black que tá em frente seu portão Já parei com o jet só pra te dar atenção Só não paro com o bank se não chapa o pião Motivo do meu express, a gente briga e esquece E no final se ama Eu na minha vida de fred, tu casa na bed Na insônia me chama Pode me esperar amor, prometo recompensar Não trouxe buquê de fuma, te fiz e flow Melhor pra me expressar Pode me esperar amor, prometo recompensar Não trouxe buquê de fuma, te fiz e flow Melhor pra me expressar Você insiste em se prender garota Mas sempre pede pra ficar mais solta Viva escondendo a sua versão mais louca Mais doida Pediu pra dançar mais um pouco Ela não quer ganhar com ninguém não Só quer balançar tua poupa Jogando a noite toda E ela desce, desce, desce Vem bolando pro gumi que se derrete Desce, jogando a noite toda E ela desce, desce, desce Vem bolando pro gumi que se derrete Desce, 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 desce Jogando a noite toda É que nós sabe que elas posa nos maloca Que toca, pilota, na grau, nas morro toca A pretinha me convidou Vai pro baile do gumix E pra começar ela fez uma dose de whisky Veio requebrando a bunda no tempo do beat Veio requebrando a bunda no tempo do beat Vai para não, joga o bundão no show Para não, joga o bundão no show Essa bandida congelou o coração Não gosta de romance, ela prefere bailão Vai para não, joga o bundão no show Para não, joga o bundão no show Essa bandida congelou o coração Não gosta de romance, ela prefere bailão Ela gosta de potaria, falou que me ama Sabe que eu não caio nesse papo não Você tá indo, eu tô voltando e pensa que me engana Nunca vi aluna vir passar lição Mas quem quer jogar o rabetão, tu toma Minas malpreada, louca, safadona Alçando o gome que está feca doidona Fica doidona Mas quem quer jogar o rabetão, tu toma Minas malpreada, louca, safadona Alçando o gome que está feca doidona Fica doidona Ela me veio chamar no zoom, me veio de x1 Sabe que os menino não é qualquer um E de na missa foi pra pô, pra igra e brum Em congresso, só isso aqui não é nem tchum Ô tom, 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 bololou no chat de roubo Ela passou olhando pra mim Pá, 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 no popo Sei que você gostou, disse que já gambou no pretinho Ô tom, 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 bololou no chat de roubo Ela passou olhando pra mim Pá, 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 no popo Sei que você gostou, ainda chamo a miga Só te deixa ela chapar O mix no som fazendo elas dançar Que menina linda fez eu me encantar Gina, tá seu whisky pra nós dois brindar Então pode jogar, joga o bundão Pode gritar, que os meus nozão Vai decolar, tô no peão Só marcha na tag de bololô, tom, tom Então pode jogar, joga o bundão Pode gritar, não grita não Vou decolar, tô no peão Só marcha na tag de bololô, tom, tom WG Splat Funk, copia não Rego Vicks, ô moleque dos hits WG Splat Funk, copia não Rego Vicks, ô moleque dos hits 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 Rego Vicks, ô moleque dos hits